Música Meu nome é Fernando Kakimoto, trabalho lá na Bionex como desenvolvedor e o título da minha palestra é Desafios na Rescrita de uma plataforma de mais de 15 anos na Bionex Eu vi que tem algumas pessoas aqui da PTEC, então acho que a Bionex é um pouco conhecida por eles mas antes de começar a palestra eu queria saber quem é que conhece o que a Bionex ou o que a Bionex faz Legal, tem pouca gente, então eu vou explicar rapidinho A gente é uma empresa que foi criada lá nos anos 2000 e atua basicamente na cadeia de suprimentos hospitalares não só do Brasil, mas de outros países também Então a gente está na Espanha, na Argentina, na Colômbia e no México A gente tem basicamente 4 produtos que são o Bionex, que é a principal solução digital que atua na solução de gestão de equipamentos hospitalares mas para hospitais maiores Então um dos nossos clientes é o Ciro Libanês, o Hospital Secamarbo, entre outros A gente também tem uma plataforma para o setor público, que é o Bionex Uma plataforma para apenas óbvias e próteses porque é um cenário bem diferente Então esse é o Bionex O Bionex exato aqui é para pequenos hospitais e clínicas Esse aqui foram os números do ano passado Então no ano de 2016 foram criadas na nossa plataforma 350 mil cotações Então para quem não está familiarizado, cotação é basicamente um conjunto de itens que o hospital deseja comprar Então ele agrupa todos esses itens em uma cotação Seja eles medicamentos, materiais médicos, alimentos Tudo que for de gestão de compras do hospital ele vai estar utilizando a nossa plataforma Foram negociados uma média de 3 milhões de produtos na Bionexo em 2016 E transacionados em torno de 1.1 bilhões de reais Então só para vocês terem uma noção que é um número considerável se a gente for tratar de valores em reais Então vamos para o tema da palestra Por que a gente está falando aqui sobre a reescrita da Bionexo? Bom, como eu comentei, a plataforma começou a ser desenvolvida no ano 2000 em Java Então muita coisa mudou, muita lógica de negócio foi inserida, foi alterada E com o tempo o sistema não cresceu da melhor forma possível Foram aí alguns anos, mais de 10 anos com a plataforma E a gente percebeu que era bem difícil estar adicionando novas funcionalidades A gente sempre que criava, corrigia bugs, a gente também criava alguns bugs Então a gente entendeu que era bem melhor Ou estava no momento de construir algo novo Até para atender as novas necessidades do mercado E com isso continuar relevante A Bionexo é um dos líderes do mercado A gente queria continuar nessa posição Então a gente ia construir uma plataforma nova E como consequência a gente precisava migrar todos os nossos hospitais Os fornecedores, enfim, os usuários que utilizavam a Bionexo Para a plataforma nova E é basicamente isso que a gente vai estar conversando aqui hoje Como foi toda essa migração Bom, a gente basicamente tinha duas abordagens A seguir A primeira era desenvolver o produto todo novo E a gente virar a chave para todos os usuários Ou seja, do dia para a noite Todos os usuários iam começar a utilizar A nova plataforma Bionexo Ou então a gente poderia criar pequenos MVPs E migrando os usuários aos poucos E poder colher feedbacks E poder melhorar a plataforma Enfim, fazer algo mais orgânico Bom, o que vocês acham que a Bionexo fez? Alguém arrisca? Tudo de uma vez? Não, basicamente a gente foi pela segunda abordagem A gente tentou fazer algo incremental, iterativo Então só para exemplificar mais ou menos como foi que aconteceu isso A gente tinha lá os hospitais e os fornecedores Do lado do clássico, que a gente chama Que é o sistema Java E nada do lado do Regine Que é o novo sistema que a gente criou Bionexo, junto com a ajuda da PTEC Que foi em Ruby Não tinha elixir ainda Então a nossa ideia era a gente criar Um pouquinho de software do outro lado Claro, tentando utilizar uma arquitetura mais orientada a serviços Migrar alguns fornecedores Não todos, ou seja Iam ter fornecedores dos dois lados E o hospital do lado do clássico Então era importante que as duas plataformas se comunicassem Ou seja, uma cotação que fosse criada na clássica Ela tem que estar disponível para o fornecedor no Regine E o fornecedor quando responder uma cotação no Regine Vai ter que estar disponível para o hospital também Então essa comunicação era bem importante E com o tempo a gente foi criando mais sistemas Migrando mais fornecedores Até então que a gente tinha todos os fornecedores Do lado do Regine, do lado do Ruby E é justamente hoje o cenário que a gente se encontra A gente tem os hospitais Utilizando ainda a plataforma antiga E os fornecedores Utilizando a nova Então Basicamente a gente pensava Que toda a informação criada de um lado Deveria estar disponível no outro lado Em tempo real Então Muitas vezes uma cotação tinha Validade de uma hora Então não era aceitável que Demorasse alguns minutos Para a cotação estar do lado Para o fornecedor acessar E a gente está falando de Algumas entidades aqui Só para vocês terem uma ideia A gente está falando de cotações Que os hospitais criam As respostas que os fornecedores criam Também do lado do Regine Os pedidos confirmados pelos hospitais Além de algumas negociações e contratos Então era bastante coisa E se tudo desse certo Ou seja, se a integração funcionasse Perfeitamente A nossa estratégia de migrar Cada fornecedor Ela seria muito mais Uma decisão de negócio Do que uma decisão de tecnologia Ou seja A área de negócio Poderia falar para a gente Falar assim A gente já tem o fornecedor XYZ para migrar Então pode migrar ele Porque ele já está todo configurado Tinha alguns requisitos Para a migração Então tinha uma série de coisas Da parte de negócio Documentação e tal Então era também importante Que a área de negócio liberasse E era isso que a gente queria Que a decisão não ficasse Nas nossas mãos Mas sim Na mão da área de negócio Bom, então vamos falar Como ficou um pouquinho A arquitetura Do novo sistema Que é o Regine E como ela se comunicava Com a clássica Basicamente A gente vai passar por um fluxo Aqui padrão E a gente vai comentando A medida que Os dados forem caminhando Pelo nosso diagrama Bom Tudo começa pela criação De uma cotação Na clássica O hospital vai lá E cria a cotação Com seus itens Essa cotação Ela é salva no banco Da clássica Que é um banco Oracle A gente utilizou Um sistema de mensageria Para enviar os dados Para o Regine Então a gente utilizou A AWS Mais especificamente O SNS e o SQS Então essa A gente gerava Um JSON Com a cotação Para a AWS A gente criou Alguns workers em Ruby Para consumir Essas filas E consequentemente Salvar esses dados No banco Do lado do Regine E então Quando o fornecedor Acessasse A plataforma web Do Regine Ele ia poder ver Essa cotação Do lado dele Em seguida Quando o fornecedor Ele vende Aquele produto Para o hospital Então ele vai criar Uma resposta Também na plataforma Web do Regine Essa resposta Então vai ter que fazer O caminho contrário Vai ter que estar Do lado do clássico Então ela vai ser salva No banco do post Do Regine Nesse caso A gente não usou Filas Mas a gente usou Um web service Então a gente notificava O SNS Ele fazia um post Para o endpoint Que a gente queria Que era o nosso web service E esse web service Era responsável Por salvar Do lado Do clássico Essa resposta No banco Oracle Então o hospital Tinha acesso A aquela informação Mas como eu falei Se tudo desse certo A gente ia conseguir Migrar os fornecedores De forma bem fácil Mas claro que Não foi Como a gente imaginava Então vou falar um pouquinho Sobre alguns desafios Que a gente teve E como a gente Solucionou Bom O primeiro desafio Que eu comento aqui É a questão dos pontos De integração Então A plataforma Por ser uma plataforma Razoavelmente antiga Com várias telas Com a lógica De negócio complexa Ela Tinha vários lugares Do código Em que salvava Uma cotação Em que uma resposta Era gerada Em que um hospital Confirmava um pedido E não tinha Por exemplo Um padrão arquitetural Em camadas Bem definido Com sei lá Um padrão fachada Onde a gente poderia Em um único ponto Adicionar Essa chamada Para a Amazon E todos os pontos Estavam resolvidos Então a gente teve que Mapear todos os pontos De integração Que foram mais de 40 pontos Claro A gente esqueceu de alguns Que a gente vai comentar Mais na frente E um problema Bem difícil De resolver depois Bom A gente está recebendo Várias mensagens E algumas delas Não estão sendo inseridas Como deveria O que foi que aconteceu Com essa mensagem Qual o fluxo real Para eu poder reproduzir Esse cenário E poder tratar o erro Não só isso Muitas vezes A gente via Um flooding de mensagens De um determinado hospital Ou de um determinado fornecedor E a gente não conseguia entender Por exemplo Por que o hospital Ele estava mandando Tanta mensagem De alterar vencimento De cotação Por exemplo Então Foi importante A gente mapear Na mensagem Em si Cada fluxo De integração Através de um campo Origem Onde a gente Identificava Essa mensagem Está vindo por um fluxo X Essa mensagem Está vindo Pelo back office Que é um back office Sistema que Também altera Os dados Da cotação Caso contrário A gente não conseguiria Tentar reproduzir Os erros E resolvê-los Então Só um exemplo De como a gente Adicionava Então Para cada ponto Da mensagem Cada mensagem Que a gente me dava A gente tinha um campo Source Que a gente Logava esse Esse campo Também Para poder acessar Os logs E corrigir os bugs Depois Outro ponto Foi a ordem Das mensagens Hoje A AWS Ela fornece Filas do tipo Fifo Que é o First in First out Mas No começo Não tinha Esse tipo de fila E era bem explícito No site da Amazon Que eles não garantiam O ordem das filas Das mensagens Então a própria aplicação Deveria ser responsável Por isso E no nosso cenário Isso seria bem importante Porque Se a gente não tratasse A ordem Da forma certa A gente poderia ter Dados inconsistentes Do lado do read in Então Por exemplo Um cenário aqui Que eu separei Imagina que Um hospital Ele cria uma cotação Que é a bolinha 1 Depois ele altera O vencimento Da cotação Na bolinha 2 E ele altera O vencimento Novamente da cotação Na bolinha 3 Então Como as filas Não são do tipo Fifo É possível Que a gente Trate as mensagens Nessa seguinte ordem Primeiro a gente Cria a cotação A gente Trata a mensagem 3 Que é alterar O vencimento E quando Tratar a mensagem 2 Basicamente a gente Vai ter uma data De vencimento Diferente Do que a gente Tinha no clássico Então A gente teve que Incluir também Em cada Em cada mensagem Da gente Qual era o tempo Em que aquela mensagem Foi criada Com isso Eu poderia saber Se aquela mensagem Era uma mensagem Realmente mais nova Do que a última mensagem Que eu recebi Então eu sempre comparava Eu guardava No meu banco de dados Qual foi o time stamp Da última mensagem E comparava Porque Se aquela mensagem Fosse mais antiga Eu simplesmente Descartava ela Desculpa Bom Então Um pouquinho de código De como a gente Fazia isso Para cada mensagem Que a gente recebia Na verdade Isso aí era uma mensagem De alteração De cotação A gente verificava Bom Essa mensagem Recente É uma atualização Recente Se for uma atualização Recente Eu realmente Persisto Se não Eu não faço nada E como é que a gente Verificava Se ela é recente Bom A gente fazia Basicamente Um lock No banco Verificava Se o tempo Que eu tinha no banco Era maior Ou não Do que o tempo Que eu estava recebendo E baseado nisso Eu atualizava O registro No banco E retornava True ou false Dizendo se Ele era mais recente Ou não Beleza Legal Outro problema Foi o tamanho Das mensagens Então A Amazon Ela limita Sua mensagem Ou pelo menos Limitava Até 256kbytes E numa cotação Da nossa plataforma Esse tamanho Ele poderia Passar desse tamanho Bem facilmente É bem comum A cotação Ter por exemplo Mais de 100 itens Então Cada item Tem a descrição Do produto Tem os dados Do hospital Então É muito fácil Ultrapassar o limite 256k Então A gente teve que Dividir Uma mensagem De cotação Em mais de uma Mensagem Só que Como a gente Viu no Problema anterior A gente precisava Dividir de uma forma Que a ordem Não era importante A ordem Ela poderia Ser inserida De qualquer ordem Ou seja Independente de qual Ordem Chegasse esses itens E essa cotação Para mim Eu poderia salvar Sem maiores problemas Então Eu separei de novo Um cenário De uma cotação De 12 itens Onde A gente conseguiu Separar Em 4 mensagens De 3 itens Então Poderia acontecer De elas chegarem Em ordens Totalmente diferentes E a gente deveria Estar preparado Para isso Legal E como é que a gente Resolveu esse problema Bom Toda mensagem De cotação Que a gente recebia Ela tinha E as outras também Porque também Passavam por esse problema Elas tinham Um cabeçalho único Que seria O mesmo cabeçalho Para todas elas Que seria A informação comum Da cotação Então O nome O hospital O vencimento A forma de pagamento Todos iam ter Essa informação Porque independente De qual chegasse Primeiro Eu já poderia salvar Essa cotação No meu banco E então A gente seria Além do cabeçalho O que a gente chamava De os itens Dessa mensagem Então A gente colocava 3 itens em uma 3 itens na outra E independente De qual chegasse Primeiro A gente poderia Receber essa cotação E salvar os itens É importante Falar que Então Em alguns momentos Se a gente demorasse Para receber essa mensagem A cotação Não estaria completa E em alguns casos Isso realmente acontece Ou seja Tem casos em que Uma cotação De mais de 200 itens Está faltando alguns ali E alguns fornecedores reclamam A gente tem que investigar Por que Mas pelo menos Grande parte dos itens Está lá Legal Outro problema também Outro problema também Era o paralelismo Então A gente precisou Meio que Escalar horizontalmente Os nossos workers Porque era bastante mensagem Que a gente estava recebendo E com isso A gente tinha casos De por exemplo A mesma cotação Você salva duas vezes No banco Ou a mesma Programação Mesma programação De entrega de um item E ser salvo duas vezes Porque a gente estava fazendo Nossas validações A nível de Active Record Apenas Então É importante Num cenário paralelo A gente tratar Essas validações Não só A nível de Active Record Como também A nível de índices De unicidade no banco Então foi Foi um trabalho Bem importante Que a gente fez A gente tinha Várias tabelas Então a gente teve que adicionar Baseado nas lógicas De negócio que a gente tinha Todos os índices Também em nossas tabelas do banco E não só No Active Record E por fim Claro Bugs Todo software vai ter bugs E o nosso também tinha Então Muitas vezes A lógica de negócios Ela era complexa Então Um dos objetivos Desse novo sistema Foi não replicar Várias lógicas de negócio Que tinha na clássica Ou seja A gente queria Adicionar lógicas novas Modelos novos Então não replicar O modelo do banco de dados Então não era uma Integração um para um Era muitas vezes É receber um dado Interpretava E meio que adaptava Para o nosso modelo E nem sempre Era fácil fazer isso E além disso A gente recebia Vários dados inesperados A gente imaginava Que As cotações Iam seguir o padrão De informações Mas muitas vezes Ela vinha diferente E a gente não conhecia Um determinado fluxo E por isso A gente não tratava Esse cenário E então a integração Não funcionava Corretamente É importante Mencionar Que existia Uma forte dependência Da integração Com os dados Que a gente seria O que eu quero dizer com isso Se a gente não consegue Inserir uma cotação De forma correta Todas as mensagens Consequentes Referentes àquela cotação Também vão falhar Porque eu insiro Uma cotação Daquela cotação Deriva uma resposta De cotação Que deriva um pedido Que deriva Uma negociação Enfim Então tudo Tem que acontecer Certinho Desde o começo Porque isso Gera um efeito Em cadeia Um efeito dominó Que se a gente Falha em algum momento Da cotação Todo o resto Fica comprometido Então Nossa integração Não funcionou Do jeito que a gente esperava Ou seja A gente não conseguiu Ter todos os dados Do lado do Regini Que tinha Do lado da clássica Então foi por isso Que a gente precisou Criar uma ferramenta Específica Só para migrar Os fornecedores Eu vou comentar Um pouquinho Sobre ela também Mas basicamente O que ela fazia Era ver Todos os fornecedores Que estavam ok E aqueles que estavam ok A gente falava Beleza Esse pode migrar Tá Então Só um disclaimer Bem interessante É que a integração Ela é diferente Da migração Enquanto a integração A gente quer disponibilizar Os dados em tempo real Para os fornecedores Que estão do outro lado A migração A gente só quer Resolver esse gap De informações Que ficaram pendentes Então Foram sistemas E estruturas separadas Que a gente criou Então elas meio que Não Não se sobrepunham Então são coisas E conceitos bem diferentes Então Foi um vocabulário Que a gente teve que adotar Dentro da própria empresa Porque se você falasse Integração Era uma coisa E se você falasse Migração É outra completamente diferente E qual era a estratégia Toda a migração Basicamente Eram três pontos Que era buscar Os fornecedores 100% integrados Ou o que a gente chamava De fornecedores elegíveis Que são os fornecedores Que podem ser migrados Sincronizar aqueles Que não estão elegíveis E além disso Corrigir os bugs Da integração Porque se um fornecedor Ele não foi integrado Corretamente É porque algum Erro tinha Naquele momento E só tentar migrar ele De novo Não ia funcionar Porque o mesmo erro Ia acontecer Então a gente Teve que corrigir os bugs Na integração Legal Buscar fornecedores elegíveis Como é que a gente fez isso? Basicamente a gente tinha que comparar De tempos e tempos E a gente fez isso diariamente As duas bases de dados Ou seja A gente fazia Buscava os dados Que estavam na clássica Comparava os dados Que estavam no regime E se estava tudo ok Esse fornecedor Era marcado como elegível E foi bem interessante Porque Quando a área de negócios Perguntou Disse pra gente A gente vai ter que começar A migrar os fornecedores Daqui a um mês Meio que causou um pânico Entre a gente Mas A gente entendeu Depois de um tempo Que muitos dos fornecedores Já estavam integrados Então muitos deles A gente não precisou fazer nada Porque erros aconteciam Mas não eram pra todos Era em alguns casos específicos Legal E como é que ficou Então Essa arquitetura Da migração Como é que a gente Comparava esses dados Dos dois lados A gente criou Uma ferramenta de migração Também Ruby Que ela perguntava Pro Oracle Oracle A gente Utilizando aqui Um fornecedor Número 10 Me diz aí O que você tem Do fornecedor Número 10 Me dá os IDs Das respostas Dos pedidos Dos contratos Desse fornecedor Pra eu poder guardar Pra mim E poder comparar Da mesma forma A gente Criou uma API Do lá do Regine Que o migrador Também fazia a mesma pergunta Só que pro novo sistema Me diz aí Todas essas informações Do fornecedor 10 Buscava assim Essa informação A gente Comparava E guardava No S3 A informação A gente guardou No S3 Porque a gente queria Ter meio que Um histórico De todos os dias De diferença Então a gente não queria Só alterar dados No banco de dados Porque senão A gente não saberia O que aconteceu anteriormente Então toda vez A gente criava uns relatórios Um arquivo CSV Que era salvo no S3 Por dia E a gente tinha Um relatório diário De fornecedores elegíveis Ou não Pra plataforma Esse aqui é um exemplo Do nosso Do nosso relatório Basicamente a gente tem aqui O que é que tem no clássico O que é que tem Do lado do Regine E a diferença Então a gente pode ver aqui Que tem 27 Pedidos de contrato Pra esse fornecedor aqui Então ele não está elegível Pra migração Então a gente tinha uma lista Que a gente atualizava Que gerava um Excel todo dia Baseado nesse nosso arquivo CSV Legal Então Dado que a gente tem Alguns fornecedores não Elegíveis A gente precisava Torná-los elegíveis Porque a gente precisava Migrar eles Não era aceitável Que ele fosse pra outra Plataforma nova E tivesse diferença De informações Mas um dado importante Sim afetar a performance Na integração Ou seja Eu não poderia Simplesmente usar As filas de integração Pra isso Porque se um hospital Criasse uma cotação E a fila estivesse Demorando muito Ela Ela Essa O hospital O fornecedor Não iria ver Essa cotação Em tempo hábil Então a gente teve que criar Uma estrutura separada Também pra migração Então basicamente Nosso migrador Ele pegava o CSV Do S3 Ele pegava justamente Os IDs Que tinham Diff Então a gente guardava Todos os IDs Que estavam com diferença Como a clássica Ela tem todas as informações A gente pegava Da clássica Me dava esses IDs Pra eu poder mandar Pro Hidini Então ele mandava Um JSON De cada uma Dessas informações E nossos Worker de migração Eles Pegavam esse JSON E salvavam No banco O worker de migração Ele era igual O worker de integração Só que um container Diferente Apontando pra filas Diferentes Então aqui é uma imagem Só ilustrando Como a gente tinha Realmente todas as filas Diferentes Então a gente tinha Uma fila de pedido E uma fila de pedido Pra migração Então a gente replicou Todas as filas Apenas pra migração Pra que Novamente Elas não se Sobrepossam E aqui também Um print Que não dá pra Ver muita coisa Mas é o nosso Container de migração Também Que apontava Para filas diferentes Só pra mostrar Que eram Containers diferentes Da integração E da migração E por fim Corrigir os bugs Então isso aí Foi um processo normal No nosso fluxo diário Que basicamente Era uma priorização E correção Dos bugs semanalmente E sempre colaborando Com o time de suporte A gente utilizou Bastante o Airbit Que ele É como se fosse o Airbrake Só que A gente não precisava Pagar licença A gente pode colocar No servidor local mesmo Então ele mostrava Pra gente Todos os erros Que tinham Quando foi a última vez Qual foi a quantidade De erros Que a gente ia priorizando Ao final De cada iteração E tudo mais E esse é o gráfico Da nossa migração Então é um gráfico Que a gente ficava visível Pra gente Lá na nossa sala Onde a gente Podia ver Quantos ainda faltavam migrar E quantos já foram migrados E quantos tinham Eu separei aqui Uma imagem Só pra vocês verem Como é o sistema Depois de toda Essa integração Como é que ficou A nossa plataforma Então isso aqui É uma tela de busca De cotação Onde o fornecedor Ele acessa E ele pode buscar Filtrar Por alguns grupos Ordenar E ele pode Ter as abas de respondido E quais são As cotações De negociação E aqui A tela Onde ele responde Uma cotação Propriamente dita Onde ele vai colocar O dado do item Que ele vende Qual é o preço Qual é a quantidade Formas de pagamento Aqui do lado Se vai ser à vista 30 dias Prazo de entrega Entre outras coisas Legal Então pra finalizar Eu gostaria de refletir Aqui com vocês O que a gente poderia Ter feito de diferente O que a gente fez Em toda essa jornada Que a gente Hoje a gente olha Entre a gente E fala Pô Talvez a gente Não fez da melhor forma O primeiro ponto É o próprio conhecimento Do nosso sistema Como eu comentei anteriormente A gente tinha muitos fluxos E muitos deles Não foram considerados Então era bem comum Os fornecedores Os hospitais Reclamarem Que as informações Não estavam sendo Sincronizadas E não por falha Da integração em si Mas sim porque Essa mensagem Nunca foi gerada Os usuários integrados Então assim Não só na plataforma Os usuários Criam cotação A gente tem uma integração Através do SAP Do próprio hospital Então algumas validações Que a gente fazia Via plataforma Não eram as mesmas Que estavam No SAP dos hospitais Então sempre chegavam Alguns dados sujos Para a gente Na integração E algumas validações Necessárias Que a gente acabou fazendo Então como eu comentei A gente não queria Somente replicar As lógicas de negócio A gente queria criar Lógicas de negócio nova E com isso Validações novas Só que muitos dos dados Que estavam no clássico Não respeitavam Essas validações E a gente acabava Não inserindo A gente viu Que talvez A gente pudesse Simplesmente inserir Esses dados Para ter a consistência E poder migrar Os fornecedores mais cedo Um pouco das tecnologias A gente viu Que Ruby Não performava muito bem Para os nossos workers A gente inclusive Hoje a gente Está começando A fazer alguns testes Com Elixir também Então a gente pode Comparar a velocidade Dos nossos workers Em Ruby E nossos workers Em Elixir Então a gente Hoje a gente pensa Que talvez não foi A melhor alternativa Porque a gente Algumas vezes Tem alguns gargalos Nas nossas filas Alteração Dados em produção Então era bem comum Para corrigir um fornecedor A gente alterar O próprio dado Em produção Só que isso Era um pouco difícil No futuro Porque isso não se mantém Ao longo prazo O que eu quero dizer com isso Como a gente tinha Todos os logs Todas as mensagens No próprio Kibana Quando alguém alterava Um dado em produção A gente meio que Perdia a rastreabilidade Então não tinha mais A história daquele dado E eu não poderia entender O que foi que aconteceu com ele E por fim Algumas configurações manuais De tópicos e filas A gente não tinha Um processo muito Bem automatizado A gente não tinha Braço suficiente Para automatizar tudo E era bem comum As mensagens não estarem funcionando Porque a fila foi mal configurada Ou o tópico não estava Configurado corretamente Monitoração Bem importante A gente novamente Não monitorou da maneira Que devia A gente era muito mais Reativo do que proativo Ou seja, a gente sabia Que o erro acontecia Quando um problema Em produção Era dado para a gente Corrigir Então a gente não tinha Até o meio Dessa migração Um dashboard Com os status E até um acompanhamento Com os KPIs O que ajudou muito a gente No gráfico ali Que eu mostrei Mas aquele gráfico Só foi criado Na segunda metade Da migração Então na primeira metade Não tinha Então a gente viu Que monitoração Era uma coisa muito importante Que a gente não prestou atenção Desde o começo E onde foi que a gente acertou? A gente também acerta um pouco Integração e migrações separadas Então a nossa abordagem De separar e copiar As filas de integração Para a migração Foi acertada A gente não teve problemas De delay na integração Por causa que a gente Estava rodando a migração Em determinada hora do dia A gente pôde fazer testes E deploys independentes Dos workers de migração E era mais fácil Também a análise dos dados Ou seja, os próprios logs Eles diziam que aquele dado Era da migração E não da integração Propriamente dito Então era mais fácil A gente analisar os erros Alguns conceitos de Lean Startup A gente viu que Essa questão de a gente Não fazer muita coisa Logo no começo Fazer pequenas interações A gente validar o nosso MVP Dos fornecedores E a própria migração De fornecedores Onde a gente Não precisou fazer nada Para migrar vários deles Foi acertada também E as interações curtas Para aprender com os erros E deploys constantes E para finalizar Acho que a aproximação De tecnologia e operações Também foi bem legal Porque como a gente Estava tratando da integração E tinha vários erros Era bem comum A gente conversar com eles Porque eles tinham Bastante entendimento Do negócio em si Eles sabiam o fluxo Que os hospitais E os fornecedores Faziam na plataforma E ao mesmo tempo A gente sabia Como o sistema funcionava Então era comum Eles perguntarem para a gente Como é que o sistema Estava funcionando Então os dois lados aprendiam Então criou um relacionamento Bem forte Entre as duas áreas Bom pessoal Acho que é isso Isso foi mais ou menos Uma pincelada superficial Acho que tem várias palestras Dentro dessa palestra Que eu falei aqui Eu queria só dar um overview Mesmo Como foi essa reescrita Muito mais voltada Para a migração Dos usuários em si Do que de implementação Da plataforma Espero ter contribuído Alguma coisa com vocês Obrigado Vai ter tempo Para perguntas Alguma coisa Tem três minutos Para perguntas Pessoal Certo Então vou repetir a pergunta dele A pergunta dele foi Muitos hospitais usam Um software SAP Que é próprio Da gestão do hospital E eles precisavam Se comunicar Com a Bionexo E não só isso Além do SAP Que eles têm Muitos hospitais Também criam outro software Em cima do SAP Então ele queria saber Como é que funcionava Essa integração Bom A gente tem uma área Que eles chamam Uma área de implementação Na Bionexo Que é responsável Pela integração Com os hospitais Justamente alguns Não utilizam a plataforma Ou utilizam esses softwares Então a gente tem um Web Service Que também é escrito em Java E que a gente está Reescrevendo ele agora também Para a nova plataforma E basicamente Cada hospital Ele integra de um jeito Então isso vai ser Bem difícil para a gente Na hora de migrar eles Principalmente Por quê? Porque não adianta Só eu fazer uma API Que seja legal Ele vai ter que Reimplementar a integração dele Com o SAP dele Muitos deles não estão Dispostos a fazer isso Então vai ser um grande desafio Para a gente conseguir Migrar esses hospitais Porque querendo ou não O clássico A nossa ideia é que ele Para de funcionar A gente não quer viver nesse cenário De integração o tempo todo Então a gente vai ter que Trabalhar junto com eles Os próprios implementadores Que a gente chama De pedir para eles Informar Como é que é a nova API Porque eles vão ter que Reescrever a integração E basicamente O que a gente quer É fazer uma plataforma Tão boa No futuro Esse é o nosso objetivo Que eles não precisem mais Desses softwares Que eles escrevem Em cima do SAP Muitos hospitais Inclusive usam o SAP E a plataforma Em paralelo Então é esse cenário Que a gente quer chegar Acho que eu espero ter respondido Você comentou Do que o Ruby Não funcionava bem Não sei Nas coisas no tempo real Que foi difícil de escalar E etc Seria legal Se você puder comentar Quais foram os problemas Que vocês tiveram E como que vocês escalaram E por que que vocês chegaram A conclusão Que talvez Seria uma escolha ruim E etc Você vai comentar mais Bom Talvez Não é que seja Teria sido uma escolha ruim Na verdade A integração Ela funcionou Razoavelmente bem A gente tem alguns picos De itens na fila Durante o dia Talvez não tenha sido A melhor Eu diria Acho que o principal problema Justamente Quando tem muitos itens Ele não performa Paralelamente bem Baseado nos problemas De próprio paralelismo Do Ruby em si Que eu espero que no Ruby 3 Sejam resolvidos Como teve uma palestra Lá no Ruby Conf No ano passado Então o que eu quero dizer É que não é que ele Foi uma escolha ruim Mas agora a gente Comparando com o Elixir E a gente comparou Exatamente o mesmo dado O tempo de cada um A gente viu que Poderia ser mais rápido Se a gente utilizasse Outra ferramenta A gente tem outras pessoas Que também entendem De outras linguagens lá Então tem uma briga Bem razoável Para a gente não escrever Em Ruby as coisas Só que também ao mesmo tempo Sem escrever em várias linguagens Vai começar a ficar Uma salada de frutas Bem grande E difícil de manter no futuro Então assim O problema em si Foram poucos A gente tem alguns Gargalos nas filas Mas a gente tem Que poderia ser melhor Baseado somente Na performance Acho que é isso Deixa eu levar Tá, tudo bem É, você falou que Há um termo limite De linguagem Que você bateu pra ela E o fato Quebrai várias Exquisições Para poder entender Como você Maximizou isso Para não poder Dibirar Definitas linguagens E o limite É para não estourar O limite Então, na verdade A gente não teve Nenhum problema De estourar os limites De request da Amazon Tá O que tinha Era limite Do tamanho da mensagem mesmo O tamanho da mensagem Era 256kbytes Então A gente tinha Cotações muito grandes Que extrapolavam Esse tamanho A gente dividiu As mensagens Em mais de uma Mas a gente nunca Chegou a atingir Chegou perto de atingir O limite de requisições Para o SNS da Amazon Então a gente não teve Esse problema Não sei se foi Essa sua pergunta Bom, a gente sempre tentava Fazer o máximo possível Ou seja Criar a maior mensagem possível Que eu quero dizer Então Do lado do clássico A gente Ia criando mensagens Que chegassem Mais perto De 256kbytes Para que A gente tivesse O menor número De mensagens Possível na fila E assim Otimizar Esse número De mensagens Mais processamento Do lado do servidor Acho que isso foi Bem tranquilo A gente não chegou A ter problemas Em A nossa mensagem Não cabe mais coisa Então A gente acredita Que a nossa mensagem Era bem consistente Com o tamanho Que ela tem Máximo E o tamanho Que a gente estava mandando Então Foi uma coisa Razoavelmente Tranquila De se fazer Obrigada Fernanda Eu desliguei Obrigado Obrigado Obrigado